Mas olha, você é o cara que sempre acerta o elenco da Fazenda. A Jojo vai levar o prêmio dessa temporada? Todo mundo quer saber de onde eu tiro tanta energia, mesmo tendo uma rotina super agitada. É Gerovital, a vitamina número um da energia. Bora começando! Eu aqui na minha casa e espero que vocês também. Hoje é dia de babado, diz que me disse, fuxico, esbilhotice ou simplesmente fofoca. E o meu convidado apresenta o programa Fofoca aí TV. Participa do programa Mulheres na TV Gazeta. E é colunista do portal UOL. Fefito Fefito. Você é um fofoqueiro remulherado. Pois é, eu ganho pra fazer o que todo mundo faz na vida. Essa é a parte boa. É verdade. Dá um pouco mais de trabalho fazer a fofoca que eu faço. Qual é a fofoca que a gente tá acostumado? Eu acho que a gente tá acostumado que fofoca faça. Primeiro que a gente ouve fofoca e não checa. Então muitas fofocas ganham ares de verdade. Antes mesmo da fake news, a fofoca já era muito responsável por isso. Que era rumor, que era boato. E a gente tem umas histórias que são muito loucas, né? Tipo, a história da cenoura do Mário Gomes, por exemplo. Numa época que nem tinha internet. Se espalhou de tal maneira que chegou a prejudicá-lo profissionalmente. Qual que é a história da cenoura? Fofoca. A história da cenoura, basicamente, é de que o Mário Gomes teria chegado num hospital com uma cenoura em parte de indústria. Tava tentando fazer ali com que as pessoas achassem que o Mário Gomes era gay, né? A gente tá acostumado com o Turubão de Noronha, que é uma fofoca tão gostosa de ouvir, que mesmo que a gente saiba que é mentira, a gente quer continuar acreditando. Tudo errado. Mas olha, você é o cara que sempre acerta o elenco da Fazenda. A Jojo vai levar o prêmio dessa temporada? A Jojo não ganha. Eu torço pra que ela ganhe, tá? Tá brincando comigo? Obrigadinho. As primaveras acabam, né? As pessoas enjoam as das outras. Então a Jojo começa muito popular, as pessoas começam muito populares e em determinado momento acabam enjoando o espectador. Por brigar muito, ou por ser muito ranzinza, repetir sempre as mesmas piadas. E aí o espectador vai começando a prestar atenção, do meio pro fim, em pessoas que não eram relevantes no começo do jogo. É verdade que o cachê da Jojo foi o mais alto da Fazenda? Você sabe quanto foi? A Record já me desmentiu nisso, mas é verdade. Na verdade, a Jojo ganhou uns privilégios que os outros não ganharam. A maioria dos cachês custa R$60 mil, a Record sustenta, que todos recebem a mesma coisa, mas não falam dos valores. E qualquer valor que você diga pra Record, eles vão dizer que tá errado, porque eles nunca confirmam o valor. A Jojo então ganhou, o quê? Um 140, 150? Eu acho que ela ganhou em 150 mil. Vai negar isso até a morte, mas enfim. Mas as coisas que vai ganhar, tá bom, hein? Jojo, hein? Tá com tudo. Tem algum artista que já te ligou pra tirar uma satispa? Alô, Fefito, o Silvio Santos. Fefito, você me deu uma... Imagina, entendeu? Você é maravilhoso. O artista nunca quer sujar a mão, entendeu? O artista, quando quer se negar a uma história, ele vai na rede social dele e chama de mentiroso. Treta, treta, assim, com o famoso, que eu lembro, eu só tenho uma treta de quinta categoria. Nicole Ball. Eu não sei nem o que é Norte, Sul, Leste, Oeste, acredito. Mentira, gente. Mas até brigar com a Nicole deve ser divertido. Não, imagina. Caio, eu só fiquei assim, tipo, ai, não quero. Desculpa, minha vida não é a fazenda. O que aconteceu foi, basicamente, eu fui num programa da Daniela Albuquerque e a gente tava falando sobre homofobia e tudo mais. E a Daniela chamou lá no Sensacional, da Rede TV, um BT com vários famosos, falando sobre homofobia deveria ser abordada ou não nas novelas. E aí, todos falando, sim, tá? E aparece Nicole Ball falando, ah, eu acho que não. A opção sexual de cada um não tem que interferir em nada. Talvez um documentário, bem de noite. E aí, o programa ia meio que seguir, mas eu sou bocudo, né? Eu sou ariano. Eu falei, não, Daniela, aperta. Cheguei o microfone e falei, ô, Nicole Ball, muito legal, né? Que você é considerada diva dos gays, que você fica ganhando, fazendo presença VIP. Você fica até hoje dizendo que a gente, então, não tem que aparecer em novela? Amor, vou continuar andando de mãos dadas pro meu namorado, você que lhe conheço. No dia seguinte, eu acordei. E o Twitter tava vindo abaixo, porque alguém cortou esse trecho de eu dando um coió e Nicole Ball. E aí, Nicole Ball fez umas respostas pra mim, viralizou no Twitter, ela fez umas respostas pra mim no Instagram. Que a pessoa foi, ela foi no meu Instagram e só colocou assim, olá, eu sou a Nicole Ball. Prazer. Minha resposta pra você está nas minhas stories. E aí, eram uns vídeos muito loucos, assim. Um dia, quem tiver tempo e quiser ver um circo de bizarrice, vai no YouTube, joga a Nicole Ball. Cara, calma, já que você falou, a gente tem, coloca aí. Antes de acusar, de julgar, conheça a pessoa, tá? Conheça, nem te conheço. Então, não fala da minha vida que eu não te conheço. Vai, se é feio, se cruzar o meu caminho, eu vou te ensinar como é que ia ser uma bicha. Pelo pouco que você viu, que eram muitos bichos, muito gosteadinhos, ela não foi a pessoa mais fofa do mundo. Ela falava coisas muito homofóbicas. E o que eu fiz depois disso foi, peguei o carro com o meu boy, fui pra um hotel fazenda em Brota, se fosse um final de semana isolado, tomando sol na piscina, me livrando desse barraco. Imagina que eu vou ficar batendo boca com Nicole Ball, que não consegue nem nomear homofobia. O mundo cada vez tá voltando pra trás, em vez de caminhar pra frente. Realmente. Perfeito, qual é o famoso que o público tem mais curiosidade? E mais do que tudo, eu acho que depende do seu nicho. Porque tem muita gente que é muito famosa hoje em dia, que você não conhece, né? Acho que tá todo mundo muito preocupado com a vida de Rafa Kalimann, com a vida de Manu Gavá. E sempre com a vida de Marina Rui Barbosa e Bruna Marquezine. Eu acho que elas são a maior curiosidade. Ao mesmo tempo que você sabe de um bafão do Silvio Santos, que tá longe desse período de influência, você não vai querer saber? Você vai. Não tem como não. Tem gente que é famosa para além desses limites. E as pessoas, é louco, as pessoas têm curiosidade em saber da vida sexual. Quem tá trepando com quem? Virou amante de quem? É uma loucura. E agora com o Instagram, depois da história do Arthur Aguiar com a Maíra, acabar um casamento pelo Instagram e reverberar isso, é muito doido. Porque rende seguidor. Porque rende seguidor. E vamos também, isso é muito... E vira um reality show de Instagram. E outro que eu tô impressionado é a curiosidade das pessoas com a quantidade de contratos não renovados da TV Globo. Isso as pessoas têm curiosidade também. E de dinheiro também. As pessoas têm muita curiosidade. Acho que é por isso que... Um parêntese nessa história da Maíra Cardi e do Arthur Aguiar, que eu acho maravilhosa, é que surgiu uma menina dizendo que era amante do Arthur Aguiar, que ele teria contratado ela pra uma noite e tudo mais, e ela mostrou prints. Inclusive mostrou prints pra Maíra Cardi e depois pras redes sociais. Falar que queria ser famosa, sim. A garota mostrou os prints. Dois dias depois que essa garota ficou famosa pras redes sociais mostrar esses prints, apareceu uma outra garota dizendo que os prints, na verdade, eram dela. Eu não ouviu o que ouviu, viu? Teve um roubo de prints pra fingir que era amante do Arthur Aguiar. Olha que nível as pessoas estão chegando por meia dúzia a mais de seguidores nas redes sociais. Eu devo a tua Guiá me colocar. Eu também dei, eu também dei. Gente, ele deve estar com o lado de tanta gente que ele comeu. Agora, quanto aos salários da Globo, você tá muito certo. Pensar no Tony Fagund, no Tassívio Meira. E é um movimento muito contrário ao movimento de renovação também, né? Porque recentemente eles contrataram o Rafa Kalimann, que é um ex-BBB que, claro, custa muito menos do que ele. Não tem um legado que eles têm. E aí, como é que você dispensa? Pelo amor de Deus, tá? Não é que eu não goste de Rafa Kalimann. Acho que ele tem que contratar, tem que investir. É só uma questão de critério. Como é que você dispensa Antônio Fagund, Tassívio Meira e Glória Menezes? Contrata a Rafa Kalimann. Uai, você tá querendo cortar custos? Contrata ela quando ela tá pronta. Manda ela ir estudar, contrata quando tá pronta. Mas não contrata e vai pagando as aulas e tudo mais. Porque se a justificativa é economizar, então... Vou reduzir. Já é um momento do país. Reduz, mas não faz isso que tá fazendo. Mas enfim. Não trabalha na TV Globo, nem você. Pessoas sabem o que elas fazem. Infelizmente, mas falamos como fãs. Fernando Montenegro, Antônio Fagund, Lima Duarte. A gente que gosta de televisão, a gente fica triste. Mas então eu queria saber, como você viu a declaração homofóbica do Gilberto Barros? Mas antes de você falar, roda o vídeo. Tinha que acordar às duas e meia, duas horas. E ainda presenciar onde eu guardava o carro na garagem. Beijo de língua de dois bigodes. Hoje em dia, se quiser fazer na minha frente, faz. Apanha os dois, mas faz. Eu fico mal. Quando as pessoas me perguntam que conselho eu daria para um LGBT, é o mesmo conselho que eu daria para a heterossexualidade. Defenda seus amigos LGBTs. Defenda seus LGBTs próximos. Defenda seus LGBTs que você não conhece. Porque LGBT tá muito acostumado a ser ofendido e não ser defendido. Eu perdi muitos amigos ao longo da minha vida. Não porque eles morreram nem nada, mas porque eram amigos que eu considerava meus melhores amigos. Mas quando me viam sendo atacado, não moviam a palha. Então não eram amigos. O que esse homem fala, o que o Gilberto Barros fala, só me faz pensar em quem assiste ele, se é que há ainda quem assista ele, se ele tá fora da TV desde 2015. Só me faz pensar o que essas pessoas vão fazer com seus amigos LGBTs, entendeu? Então não consigo ficar calado. Não é à toa que a televisão não dá mais espaço para o senhor Gilberto Barros, né? O Gilberto Barros não é uma pessoa polêmica. O que ele falou faz dele uma pessoa homofóbica. É verdade. Mas pra gente continuar, que já caiu duas vezes aqui na mesa, o Gerovital me dá outro Gerovital, porque eu preciso de mais força, recarregar como a Viveta a energia do meu dia a dia. Não tem igual, é um polivitamínico incrível. E que não engorda, tá? Oba! Recarrega a energia do seu dia. O Bora vai dar o nome é fofoca com os assuntos que deram que falar nessa semana. Gente, teve Nudes do Capitão América. Cê viu? Cê viu o Nudes? Cê viu a espada do Capitão América? Nudes de gente famosa é aquela coisa, não adianta cê quer ver ou não, cê vai acabar recebendo. Dito isso, eu vi a Nudes do Capitão América. Achei muito conceitual pro meu gosto. A coisa legal sobre o pinto dele é que a primeira declaração dele sobre o pinto foi, agora que eu tenho sua atenção, vota! Ele chamou as pessoas pra votarem na eleição pra presidente nos Estados Unidos a partir da atenção que o pinto dele gerou. Achei certo da parte dele. Todo mundo devia usar as Nudes de um jeito mais esperto. Agora, dito isso, adoro falar de Nudes de famosos. Deixa eu dar dois toques. Primeiro, famosos. Quando forem bater um bolo nas redes sociais, forem fazer um Skype, sabe? Que tá em quarentena todo mundo, né? Tem gente que vai fazer uma conferência, né? É, tá lá, abre a câmera, né, gente? Quando eu vi, tá uma descascada. Quando cê vê se tá se tocando, quando cê for fazer isso, faz em HD. Porque sex tape que vazaram nos últimos tempos não andam muito boas de qualidade, de resolução, entendeu? Famoso, faz em HD. Ah, vai gastar! Tem vídeo aqui no canal, que fez com o Diva Depressão, que tá muito divertido, que a gente ficou falando dos Nudes dos famosos. Falando em Nudes, esse é um Nudes, mas é um Nude artístico que saiu essa semana. Do Cauã com a Mari Goldfarb. Cê viu a bunda do Cauã? Menino, esse é um Nude tão bonito, que é aquele Nude que a gente faz assim na foto pra ver se vem um pouquinho mais. Achei legal, mas o Instagram queria derrubar, né? Porque o Instagram derruba a bunda. Uma vez eu postei foto de bunda. A tua bunda? Era a foto minha de uma amiga e de um amigo. Os três, assim, meio que brincando. Tem foto aí que eu boto aqui no Bora. Você ganhou até a minha bunda, Caio Fitch? Gente, não dá. Whindersson Nunes se pronuncia após polêmica com Luísa Souza e Vitão. Essa daí também deu o que falar, né? Poxa, história tão bizarra. Eles já separaram em abril, a fila anda, o Whindersson já deve ter comido geral, sabe? A Luísa começou a namorar agora. Por que as pessoas cobram dela, não cobram dele também? Eu acho que tem tanto machismo nessa história. E um monte de gente querendo aparecer em cima. Eu já não sei mais o que é polêmica espontânea e o que é polêmica pra ganhar seguidor, entendeu? Porque parece que as pessoas alimentam. Isso é meio doido. E Fitch, você acha que na pandemia, qualquer polêmica virou mais polêmica? Por as pessoas estarem em casa, assim? Então, assim, o que era desse tamanho antes da pandemia, agora virou desse tamanho. E eu acho que as pessoas passaram a usar número de seguidor como relevância. Quando alguém morre, essa pessoa que morre ganha seguidores. O que já é esquisitíssimo. Alguém vai lá e segue. Quando essas pessoas se envolvem em barraco, acontece o mesmo efeito. É um efeito muito parecido. As pessoas têm uma curiosidade mórbida de saber como esse barraco vai zabar. Eu não fico colocando mais lenha na fogueira porque eu acho que vai me render isso ou aquilo. Hoje em dia, não. Os critérios são outros, né? Daqui a um tempo, o Tassi Gilmeiro e a Glória Menezes não vão ter ninguém porque eles não têm brigas suficientes. Não têm engajamento suficiente. O barraco é suficiente. É isso mesmo. Fefito, adorei te entrevistar. Foi um papo super delicioso. Você continua se inscrevendo, dá seu like, ativa o sininho pra gente falar de fofoca. Quando tiver alguém que tá dando pra alguém, que chifrou alguém, cancelou alguma coisa aqui, eu vou ligar pro Fefito e o Fefito vai voltar pra cá e a gente vai continuar esse papo. E foi uma delícia. Foca aí lá na TV Gazeta, todo dia às duas da tarde. Esse menino aí não tem tempo de fazer, tá um monte de coisa. dois programas na Gazeta, mais a coluna do UOL. Eu leio todo dia a tua coluna do UOL. Toda vez que tá lá, eu vejo lá. Obrigado, viu? Eu adorei. Olha, você é um exemplo. Não pela militância gay, não. É por você brigar no que você acredita, entendeu? Não é pela sexualidade, é por você acreditar no que você acredita e brigar até o final. Não deita pro preconceito não, gente. Daqui a gente é um LGBT amigo aí. Eu amei, Caio. Eu sou fã. Eu também amei. E semana que vem tem o quê? Bora pra vocês. E aí Tchau. 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 Tchau.